Eu preciso daquele quadro da esquisitice, tá, gente? Produção tá ali pra votar. Esse quadro é o seguinte, Tiago, você tem que me contar alguma coisa. Que assim que a gente terminar a gravação, que você entrar no carro pra ir pra casa, você vai me ligar e vai pedir pra cortar, né? Você vai falar, tira do ar. E eu não vou tirar. Eu preciso de uma esquisitice e a produção vai votar pra dizer se pode ou não pode ir pro ar. E a gente vai fazer corte, a gente vai impulsionar, vai ter shorts, tá? Vai estar no Spotify, a gente vai guardar isso aí. Mas, porque já sair do IBM, sair de uma pós-graduação e morar na Espanha pra jogar pôquer já foi legal. Mas ajudou na carreira e tal, então não é um esquisitice, foi uma estratégia. Eu preciso de uma esquisitice. Tá. Eu tinha uma questão muito de... Eu sempre aprendi as coisas muito rápido. Eu, cara, acordava quatro da manhã, estudava pra prova e tal. Então, assim, eu sempre fui assim, mas eu sempre fui o cara da recuperação. Eu fazia recuperação em todas as matérias e passava na última prova. Sempre, sempre, sempre. A partir do primeiro ano, até a oitava série, eu era o nerdzão. E depois, sei lá o que aconteceu, deu a despirocada. E aí, cara, eu tinha uma superstição, que era o seguinte. Qual que era a nota pra passar? Seis. Então, eu não podia fazer nada que fosse menos que seis. Exemplos bizarros. Cortar um pedaço de carne. Eu tinha que cortar em pelo menos seis. E eu tentava cortar em dez. Pra tirar a nota máxima. Eu já cheguei ao ponto de acender e apagar a luz seis vezes. Porque tava na véspera da prova e ia ficando pior. Gente, gente. Acho que exagerei, né? Vamos preparar o troféu, porque eu acho que vai ter troféu esquisitice do N1Cast, hein? Estamos próximos de um troféu. Piora isso aí. Nesse trauma todo, num carnaval que eu fui pra Ouro Preto, eu tomei uma facada. Tava conversando com a menina, meio que o cara tava lá, mas não tava, enfim. O cara sacou uma faca, me deu três facadas. Graças a Deus, foi, tipo, muito superficial. Ainda bem que ele não era supersticioso. Se ele fosse supersticioso, ele dava seis facadas. Gente, não. Prepara o troféu, porque essa tem troféu. E aí, cara, tava com a camisa vermelha, eu tirei, sangrou, enfim. Foi uma história, hoje é engraçada. Depois eu posso contar em detalhes no... Nos bastidores. No boteco, no bastidor. E aí, essa camisa, a camisa que eu sobrevivi. Então, eu fazia toda a prova final com essa camisa. Ela tinha um furo de facada e fazia todas as provas de recuperação. Fecha o quadro, acabou o quadro. Eu não tô acreditando. Tem ainda essa camisa ou não? Não, não, já foi. Quando eu terminei o mestrado, eu parei com isso aí. Jesus Cristo! Temos um forte candidato, já tá entre o top 3, sem dúvida. A plaquinha de top 3, ele vai receber até o final do ano. A gente manda esquisitíssimo. Acho que eu nunca tinha falado isso pra ninguém, nem pra minha psicóloga. Ah, que a gente não vai cortar isso, hein? Os seis, não. Então, a gente tem seis apertos de mão. Seis, obrigado. Um, dois, seis. Um, dois, seis. Tiago, quase uma hora de bate-papo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente vai colocar aqui na descrição os contatos do Tiago. Já fiz a propaganda da Antescola. Um sucesso, assim, foi muito bom encontrar vocês, porque eu tô sentindo falta de conversar com gente de verdade, né? Eu sinto muita dificuldade em encontrar pessoas com que eu possa trocar, que tenham experiências reais, de vivências reais, que construíram negócios palpáveis, que tem uma história pra dividir, né? Isso é a minha grande preocupação hoje com o público e um pouco a missão do N1Cast é ensinar as pessoas a terem filtro, ensinar as pessoas a pensar, autocrítica, saber filtrar de quem elas pegam informação e com quem elas se orientam, né? Porque se você tem um mapa que tá errado, não adianta você fazer o caminho certo, você vai chegar no lugar errado. O mapa tá errado, tá, enfim. Tiago, obrigado demais. Vai ser só um aperto de mão, tá, gente? Não serão seis aperto de mão. Eu deixo essa câmera aqui pra você dar o recado que você quiser. Pode ser endereçado, pode ser um pedido de casamento agora, mas já casou, né? Já tá casado. O quinto pedido de casamento, o sexto pedido de casamento, casou seis vezes também? Com a mesma esposa, óbvio. Olha, teve quatro desmarcações por causa do Covid. Jesus, esse número seis dele. Legal, fica à vontade, pode dar essa tua mensagem final aí, eu acho que é... Queria mandar um beijo pra minha mãe, tô brincando. Pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Pessoal, como o Valentim falou aqui, não tire nada que eu falei aqui, ou que a gente conversou aqui, escrito em pedra. O seu papel, adquirindo conhecimento, adquirindo um pouco da nossa experiência, é pegar, praticar, executar na sua realidade e aprender com isso. E a gestão nada mais é do que um encurtador de caminho. Ele vai te facilitar a ver os pontos, a distância entre eles e o principal, como que você vai conectar esses pontos pra poder crescer e evoluir no seu negócio, na sua carreira. Obrigado. Obrigado.